Olha a maravilha que ficou o arroz da turinha da Sussu, hein? Viu, meus amores? Esse que é arroz, hein? Assim que eu gosto de fazer, né? Olha só, deve ficar bonito e gostoso. É, ó. Viu? De quebra, olha só. Esse aqui é opcional, né? Mas aqui em casa, como a gente ama queijo, né? A gente põe. Olha que delícia, hein? De quebra. Ó. O que vocês acharam aí da receitinha? Aí da turminha, né, meus amores? Agora é só esperar aqui, ó. Vou dar uma derretida no gelo. No queijo, né? No gelo. Mostra aqui, ó. E aí, meus amores? Foi aprovado o arroz com frango aqui da Sussu. Eu só agradeço vocês. Continue aí. Agora eu vou esperar ficar pronto pra me degustar, hein? Fazem aí. É uma delícia. Tá? Fica uma gostosura. Tá? Um beijo no coração de vocês. Continue aí. Seguindo a turminha da Sussu. Beijo. Tchau. Tchau.